A marca pessoal é o nosso maior patrimônio. É através dela que nós comunicamos quem nós somos, o que é que nós fazemos e aonde nós queremos chegar. Até o final desse vídeo, nós vamos apresentar 8 dicas importantes para que você possa planejar a sua marca pessoal, a marca da sua carreira. Falar na construção da marca na carreira é falar sobre a imagem que eu consigo transmitir para o mercado e transmitir de que maneira eu posso contribuir com o meu produto ou com o meu serviço. Ou seja, a marca é um elemento muito importante para eu demonstrar o meu posicionamento no mercado. Falar da sua marca na carreira é falar de você e como você é como um todo. Para algumas pessoas, a construção da marca pessoal é uma coisa muito natural. Desde pequeno, de alguma forma, essa pessoa entende que o gerenciamento da marca e da sua imagem é uma coisa muito importante. Algumas pessoas cuidam disso de uma forma muito natural e muito tranquila. Para outras pessoas, isso não é assim de jeito nenhum. Para algumas pessoas, elas não atentam para o fato de que precisam construir e gerenciar uma marca. E essa marca tem um valor no mercado. Uma coisa que é importante para a gente refletir é que o gerenciamento da marca da minha carreira deve ser construído o mais cedo possível. Eu preciso ou eu devo começar esse gerenciamento quanto mais cedo, melhor. Mas muitas vezes, eu não faço isso. Eu não cuido da minha marca. Eu não tenho cuidado com a minha marca pessoal. Então, vale a pena a gente parar para refletir sobre a seguinte questão. Até que ponto você parou para planejar a marca da sua carreira profissional demonstrando para a sociedade e para o mercado qual é o seu posicionamento e quais são os seus atributos. O que é que você consegue oferecer. Se você gosta dos temas de planejamento empresarial e planejamento de carreira nos siga nas redes sociais, curta esse vídeo e compartilhe. O seu compartilhamento é muito importante e a gente precisa muito dele. Meu nome é Paulo Magalhães e esse é o Projeto de Vida. Olha pessoal, quando o assunto é planejamento de carreira e a construção de uma marca pessoal, uma marca de carreira é muito importante que você tenha em mente que isso tem um ponto de partida. Isso tem um comiço. Fica muito difícil para você construir uma marca pessoal se você não tem clareza total sobre qual é o propósito da sua carreira e o que é que você quer fazer com ela. É claro pessoal, a gente não precisa ter certeza sobre isso plena no início de tudo. Eu estou construindo, mas em algum momento para eu ter uma carreira forte eu tenho que ter uma clareza muito grande sobre essas duas coisas. Qual é o meu propósito e quais são os meus objetivos com a minha carreira. Antes de qualquer coisa, a marca é construída na sua cabeça e depois transmitida para o mercado. Então fica muito claro para mim e para você que a gente não tem condição de construir uma marca na carreira se a gente não tem uma clareza muito forte a respeito de quem eu sou e de qual é a minha carreira, qual é a minha capacidade de contribuição. Pode parecer estranho para você, mas tem muitas pessoas que acham que tem uma clareza muito grande em relação à sua marca, a marca da sua carreira, mas de fato elas não têm essa clareza. É engraçado que muitas pessoas quando são questionadas sobre a sua área de atuação, elas respondem de uma forma vaga, genérica e imprecisa. Elas não comunicam com clareza qual é a sua real capacidade de contribuição. É aquela situação onde a pessoa está participando de uma entrevista para ocupar uma vaga e o entrevistador pergunta àquela pessoa qual é a maneira que ela pode contribuir, que ela entende que pode ser melhor para aquela empresa e a pessoa responde com os cursos que fez, com as viagens que conseguiu fazer e com as experiências do passado. Ela não tem a capacidade de dizer com objetividade qual é a área de atuação que ela consegue contribuir de uma maneira específica para ajudar aquela empresa a crescer. Aqui no canal nós temos um vídeo chamado capacidade de contribuição. Eu vou deixar um link aqui em cima para que você possa dar uma olhadinha depois. Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. Então a marca da sua carreira tem que ser capaz de comunicar com clareza qual é a área de contribuição que ela pode dar e informar agregado a ela quais são os seus êxitos e quais são as possibilidades que aquela empresa ou pessoa pode ter de ganhos em trazer essa marca para perto de si. Gostaria de chamar a sua atenção agora com relação a atributos da sua marca pessoal. A sua marca precisa comunicar quem você é. Você não pode construir uma marca de carreira interpretando um personagem. Rapidamente, esse personagem se evapora e se desfaz. A marca precisa ter foco e alinhamento com o que você faz. É muito difícil você construir uma marca em uma área e executar atividades que são completamente diferentes das coisas que você faz. E principalmente, a marca precisa declarar o seu posicionamento estratégico. É preciso que quando as pessoas e as empresas olhem para você entendam quem é você, aonde você está posicionado e o que é que você faz. Então, preste atenção nessas oito dicas que a gente vai dar porque elas são super importantes para você construir a sua marca pessoal, a marca da sua carreira. Identifique com clareza qual é a sua vocação e a sua capacidade de contribuição com a sociedade e com as empresas. É muito difícil você construir uma marca na sua carreira se você não tem uma clareza cristalina com relação à sua vocação e à sua capacidade de contribuição. Identifique claramente quais são as suas capacidades e os seus diferenciais. É por meio da personalização que nós conseguimos construir produtos e serviços diferenciados e fazer a diferença no mercado. Identifique com clareza qual é a área de abrangência da sua atuação. Muitas vezes, eu quero abranger uma área muito grande e eu não consigo transmitir para o mercado qual é a minha área de especialidade. Nesse caso, o foco é uma questão fundamental. Identifique com clareza quais são os objetivos da sua carreira e saiba aonde você quer chegar. Carreiras que têm um objetivo claro e que sabem aonde querem chegar têm uma capacidade de construir e transmitir uma marca de carreira muito mais concreta para o mercado. Identifique qual é a comunidade que a sua carreira pertence e se faça presente nessa comunidade. Para que você possa consolidar a sua marca, é importante que a sua imagem e a imagem da marca da sua carreira seja legitimada nos grupos e nos relacionamentos que se estabelecem dentro da sua área de atuação. Identifique com clareza o posicionamento da marca da sua carreira. É muito importante que você declare para o mercado como é que você quer que ele enxergue você, como você quer que ele olhe para a sua atuação. A marca da sua carreira precisa entregar o que promete. A sua imagem e a marca da sua carreira vão estar diretamente associada à capacidade que você tem de entregar as coisas que você prometeu e planejou. E por último, certifique-se de que a sua marca, a marca da sua carreira está fácil, visível e acessível para o mercado. Se as pessoas e empresas que podem demandar da sua atividade têm condição de acessar você rapidamente. Então, se você está construindo a marca da sua carreira e se de alguma forma você está se aproximando de um ou mais de um elemento que nós falamos aqui, parabéns, você está no caminho certo. Caso contrário, pense nisso. A marca da minha carreira é uma das coisas mais importantes que eu posso construir na minha vida profissional. E ela vai fazer toda a diferença, sobretudo no médio e no longo prazo. Se esse vídeo agregou alguma coisa importante para você, nos siga nas redes sociais. No Instagram é Paulo VDTC e no Facebook é Paulo Magalhães. Um abraço e até o próximo vídeo.